na área trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal vamos ver se tá bom agora ah não sério bora e já pegamos o bote, o bote é boladão lá, o bote vai dar a frente tudo, vai abrir no segundo ah o cara, ah velho, o cara não viu isso no palácio, o cara não viu o cara subir, que viagem mano esse time meu, liga, liga vai subir cabecinha, ele na liga vai subir cabecinha vai, não come ele 2x1 CT ai vai 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 vai, ajuda lá amarelo, ajuda lá amarelo, ajuda lá vai vai 3x1 CT 3x1 CT se não a amarelo já joguei com ele ou contra ele, não sei ah mas se agora não sobe pra lá se vai não ah voltou 3x1 CT 3x1 CT 3x1 CT 3x1 CT 3x1 CT e ai vai vai parando meu ouvido e é foda, ai é foda é foda é cego né, só pode ta cego, não vê quem é eu aqui 4x1 CT 4x2 CT 4x3 CT ai ai Esse é o setor de Mac O cara dá um back rápido O bomba é o primeiro Ai, eu não estava acertando HS no cara Sanduíche 1 Morreu Liga, cabecinha Tem arma aí, tem arma aí Ah, ele morreu Come, cabecinha Nossa Se pagar, vai dar o volto Sorte que o cara estava miado, velho É muito cagão Agora eu vou apagar a cara na mão, né Porque o pai já fez dinheiro Vai dopar a bomba Meu oxi está embaçado O que eu estou fazendo eu ver Vou pedir pausa e aí você põe o som, velho Vai, ruxa aqui Vai, ruxa aqui Vai, ruxa Ai, o Alpe, velho Meu Deus O que o Alpe está fazendo? Não liga ainda Meu pai Não dá um pré-fire Dos caras, velho Ó, tem Alpe Django Avisa aí Esse Mohamed é estranho, velho Ele está com a mira muito boa Vai ver, ó Vamos ver se a mira dele puxa Vamos ver Vamos ver A mira dele puxa Vamos dar o cara, ó Ó Falei A mira dele puxa Ele que não confiou Eu sabia que o cara ia estar ali Eu ia chegar a mira Vai, ruxa no palácio Eu vou dar um Sai do meu palácio, velho Sai do meu palácio Sai do meu palácio Sai do meu palácio Sai do meu palácio Não, velho Não Nossa, é meu Olha que viável Eu acho que ele Ganhei de E com a X Caralho, eu bato muito, velho Na moral, meu time é muito ruim Sério mesmo Esse cara aqui, ó Sai do meu palácio, velho Sai do meu palácio Na moral Na moral, sai do meu palácio, velho Sai do meu palácio O palácio é meu O X-Name de novo Vou pegar minhas kills Ah, que se tem? Ai, eu vou até dormir Ai, eu vou até dormir Eu vou lá do palácio Sozinho de novo Quero nem saber Eu que não quero pegar a K Eu pegar a K Eu matava aquele Ó, matava os caras Matava aquele Pegava a boa Plantava, matava Mas os dois Garantia o Ralf Isso Juntou, viu Tempo ser Ah, tá de sacanagem, velho Tá de sacanagem Não, tá todo mundo Dando TK em mim, velho Tá de sacanagem Sai do meu palácio Sai do meu palácio É uma vida Sai do meu palácio Ó, tá de sacanagem NASA E aí Eu sabia que ele ia ruxar O cara ali não entra no bomb O Zé Mané Ah, velho, tá doido O Zé Mané O Zé Mané me abandona a partida Por quê? Ele veio no meu palácio e fodeu Ele morreu porque ele veio no meu palácio Ah, se ferrou Não tem uma mão lá Eu sabia O que esse cara tá fazendo, moço? Meu Deus, eu acabei de crer que eu tenho que ir num time de prata imbecil Ai, bora Começar a puxar Não, eu vou te ler mais uma round Sou de sacanagem Sai do meu palácio O palácio é meu Vai bora O palácio é meu Ai, fora do meu palácio O filho de quem é? Venga, para de me dar tiro Eu tenho que saber se o alto foi Ah, o cara não morre, velho Que isso Aí não Já sabe, né? Vai Puxou a faca Vem a nascota Esse moleque tá estranho Moleque tá muito estranho A mira dele como que puxa Meu pai Olha Nossa, pode anunciar aí muito, filho Ele puxou muito a mira Os dois puxaram a mira Tanto do meu time Tanto do time dos caras O palácio fez mal o time Ah, bora começar aí Vem, bora Cansei dessa vida De morrer Ah, meu Deus O cara me deu esse rato Velho Pra quê? Ah Sua mira não puxa pra mim não, meu filho Fico com seis de vida Mas ela não puxa Sinto muito Nossa, ainda morreu, velho Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Falei com o pai Xambaca e acanhar Seis de vida Dois Marotado, filho Maroto mesmo Ah Burro pra caramba Robote Por favor, vem comigo Vamos lá Cê fica aí Cê fica aí Fica aí Isso Fica marotado aí Não, bote Fica marotado aí Pega o bote Pega o bote Quem morreu Pega Perta aí no bote Perta aí no bote Que morreu Pega o bote Ô cara Cê morreu Perta aí no bote Velho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pra eu ganhar Pega o bote Não, 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 não. E aí vem um cara corte, né? Ah, achei que ele ia perder esse defuse. Pega a roupa aí, ó. Morreu. É, tá com o cara. Manda um salve aí, ó. Deu gravando. Tô apertando os E5, tô apertando os E5 no bot, pra ele vir. Não, porque aí ele fica aqui com a gente, dá pra segurar ele, entendeu? Tá muito, tá muito, tá muito. Boa. O cara passou bem, você nem viu. Proteção no L, proteção no L, proteção no L. Caralho, o cara subiu escada na hora que ele veio no negócio do... Pra entrar na porta, eu dei um pré-fale no cara. Por favor. Nossa... A gente vai sair do que ele falou. Tá muito. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Ai, ai Tem, pera, deixa eu na frente Ai Ai Peggy, salve Bora ganhar esse trem rápido Bora ganhar esse trem rápido Ah 58 de vida Django menos 58 Na Django Ai mata Era só um tepinho Você mata Vamos entrar na Django Ai Ai Pulou Pulou janelão Pulou Tá vindo só as costas Tá vindo ali no buraco Eu tô falando Que eu sei que o cara tá no só as costas Você não virou uma hora pra trás Falei que o cara pulou de janela Uma só Você virou uma só Uma só O cara não tem fone porra Tá carregado aí Não tem fone Ah parece que não tem fone Muz Não bote Não bote Por favor Não bote Não Por que O bote matou Ah na moral Ah Ah E aí Obrigado pelo couro Ó, fui plantar, o cara me dá uma porra de um cover Ainda não mato o cara não É burro pra caralho Não me deu cover Eu tô plantando Ele fala, não, pera, eu vou voltar Não quero que ele vinte agora Nossa, o cara veio ajudar o bote na ilha Ainda não me deu cover Ah, vai pra... Merda, velho, dois caras Que isso Ah, filha, você não vai fazer isso Não Tá, vai chegar e tuf, tá no prefágio Vai dar prefágio, o cara vai dar prefágio Cara, ele é muito ruim, velho Na moral, olha só Pagado, velho Ó Em vez de dar uma pesquisada melhor Não pesquisa Falar o cara Provavelmente vai até falar Pagado, é muito fácil Peguei o meu Pô, último round Último round Ah, vamos perder, velho Ele tá com um bote Outro bote O time inteiro bote Aí Eu tenho que fazer a minha O palácio é meu, velho Saem daqui Sai do meu palácio Sai, sai Vai, vai, vai Vaza, vaza Vaza É o snipe meu Vai morrer Vaza Não, vai bi, vai bi Vem bi Vai, ele se pango Vai Não planta, né Planta aberta, velho Pelo amor de Deus Isso, agora o cara não senta Pelo amor de Deus Não, sorte que eu sou inteligente Eu sei aonde que eu vou matar Ah, vai tomar no banho, velho Perdemos o round Intimo, tentado Aqui, tentado Aqui, prefare Ai, por que eu tentei Dar spray fire Ah, velho O time é pango pra caramba Tá maluco O cara me planta Fechado Eu tenho que salvar O plant Que eu não sabia Não tava bom E o cara Ah, velho Na moral Agora a gente vai tomar Uma carroçada só Vai tomar Uma carroçada só Agora a TR dos caras Fica A K na mão Carroçada Só ruxar meio A gente tá com bode É só os caras ruxarem meio Ah, vai ficar aí Vou olhar meio B B Tá, por que eu vou olhar Por que eu vou olhar Ah não O cara tá lá no mercado velho O cara tá lá no mercado Lá no mercado Caramba O cara no mercado sozinho Deu um HS em mim Um HS em cara Deu o meu Quero nem saber Deu lá Vamos comer Eles vão comer A gente de TR Vai comer A gente de TR Vai comer Ah Sabia que ia da merda Os caras me saem Ah o que? Olha o cara Entrou liga Entrou liga E negócio É aí Django Tem mais um na Django Também Também Tchau 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 Não Tá, velho Abre pra matar o cara, filho Pelo amor de Deus, o cara não abre uma Ele não abre uma, velho Não abre uma Cara, sai do meu spawn Pelo amor de Deus Ai, eu não gosto dessas armas ruins Pelo amor de Deus Ele não deu cover O cara vem de dar cover, velho Não dá cover Nossa, meu Deus Eu ia até fuzar a bomba, cara Pelo amor de Deus, velho Na moral, isso é muito ruim, velho O cara fez 5 estrelas, velho E isso que eu fico polado O cara conseguiu fazer 5 estrelas sendo que ele é ruim Eu falei que a gente ia tomar um pau de TR, velho Com o bot não tem como, velho Nego entra meio, nego entra aqui Nossa, eu peguei duas bonitas, velho Ah, me abandonei Fica aí Vai lá, bote Vai Vai de novo Se você morrer, eu vou te matar, bote Na moral Eu sei que ele vai perder a bola Eu sei que ele vai perder Meu Deus, me enruxa Como o HS? É isso Ah, eu sempre miro os caras, velho E o cara ganha estrela Eu mato os caras e o cara ganha estrela É brincadeira, né? É brincadeira, velho Eu mato os caras e o cara que ganha o mérito Ele deu um tiro Ele matou um cara Eu matei dois, velho Eu mirei dois caras Matei dois Ah, velho O cara ganha sempre os méritos Na moral O que é isso? O que é isso? O que é isso? Morreu para o bode e morreu para mim de doce. Sem colete. O tiro de doce certeiro do bote é GG. Ok. 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 E aí E aí Que cheise, hein meu cara? Ai, morre pô Ai, Gizeme, amo Ai, amo 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 de paixão, gente Ai, é minha arma favorita Chora não, pai Chora não, pai Esse X, o M Fazer o que? É um tiro só, filho Não posso fazer nada Ih, não, pai Aí não Aí vai morrer mesmo Não, pai Não, pai E aí Foda que agora ele descobriu que não tem ninguém pra vigiar no meio, velho Aí ele vai arrebentar ou vai entrar, ele vai arrebentar, liga Ah meu Deus, isso aí é atardado Ah meu Deus, isso aí é atardado Nossa, minhei os dois, velho Caramba, velho, eu peguei um e minhei o outro Meu pai Tô todo mundo rica Meu pai, peguei um e minhei dois ainda Acho que ele não esperava aí smoke e eu jogar o banho Um, vamos para o banho Vamos para o banho Vamos para o banho Vamos para o banho É, tinha um cabecinha também Ele pulou igual um maluco Se for jogar junto Joga um lá na frente Um bem dentro da caverna mesmo Lá dentro da caverna de tudo Na passagem deles Dá uma olhada a meio Vai lá, vai lá, vai lá Ó, pega palácio, gente Come palácio Vai aí, roxa Come palácio por cima Precisa roxar não Precisa não B Foi muito fácil Enganei eles Deixei eles entrar Peguei eles no meio Agora sim Vamos lá que a gente ganha A gente ganha ainda com o bot Colocada Ganha espaço aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Então, vamos lá. Pegou... Oh, velho. Quem morrer, pega rápido o bot, velho. Perta aí no bot rápido. Fica panguando, não. Fica panguando. Fica panguando. Ah, tem um no meio, entrando, liga. Um entrando, liga. Fica aí, fica aí. Fica quieto no canto. Meu pai, fica quieto, velho. O dia inteiro morre, velho. Na moral, velho. Vocês são muito burros. Esse cara é muito burro, velho. Aí eu falei, o cara fica quieto, ele me ruxa no palácio com dois caras lá e não consegue matar um. Falei que tava entrando liga. Eu falei, tá entrando liga. O cara vai lá e me esquece da liga. Tá? É um sniper no meio. Vai entrar dois liga. Vai entrar dois liga. Um sniper e um AK. Um sniper. Um, tá entrando. Um, tá entrando. Um, tá entrando. Um, não. Tá aí, Rude. Vamos lá, gente. Vamos ganhar essa, pelo amor de Deus. Azumaca recuado. Vamos lá, Lás. Ah, tem um outro aí, no cantinho, no cantinho. Aí, ganhamos. Vai, vai, defusa, defusa, defusa. Ganhamos, porra. Precisa guardar a alp não. Boa, galera. Essa daí ficou salva, hein. E eu não pei. Que raiva, velho. O bot matou 15 caras. Dois caras com ele sozinho. É, ué. É, o bot matou dois caras ainda. Conseguiu matar dois ainda. Sozinho. Então, galera. É isso aí. Ganhei, não consegui upar. É, esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like. Se não for inscrito, se inscreva. E ative o sininho aí pra tá recebendo notificações aí. É, esse vídeo, vou ver se eu consigo editar ele aqui. Posso estar ele ainda hoje. Pra amanhã você estar aí vendo aí, deixando o like. E falar nisso, nesse vídeo aqui, eu vou deixando aqui um aviso que eu tô na Twitch TV. Lá fazendo live todos os dias, praticamente. A partir das três horas da tarde eu começo a fazer live por aí. Tem dia. Acho que amanhã eu vou começar a partir das seis da tarde, depois do jogo do Barcelona. Vou começar a fazer live aí. E se for possível, tá indo lá na Twitch. É Neto Abreu que tá lá. Neto arroba Abreu na Twitch. E deixe o seu followzinho lá pra nós, pra tá ajudando o canal. Porque tem que bater uma média de 30 aí, nesse mês. Pra ver se eu consigo, pelo menos, uma parceria lá com a Twitch. Pra mim começar a ganhar dinheiro. E você está aí, presente também. Tá jogando comigo aqui e tal, se você estiver junto. Então, fique com Deus. Até a próxima. Fui, galera.